Bem, Wes Moraes, você lembra que semana passada a gente mostrou a situação em Assis, Brasil e agora nossa equipe de reportagem resolveu subir o rio de Brasileia sentido ao município de Assis, Brasil andamos aproximadamente mais de 5 horas de motor até chegar a este local aqui para ver a movimentação dos pescadores, das pessoas que frequentam este rio Acre exatamente para pegar o seu peixe mesmo com pouca água, mas este rio é muito rico em peixe nossa equipe de reportagem acompanhou a movimentação dos pescadores durante 3 dias aqui no rio Acre no município de Brasileia, sentido Brasileia ao município de Assis, Brasil o motivo dos peixes mortos é por causa que tem muito pescador, aí eles maltratam o peixe por exemplo, o bacu é o peixe que mais morre, bacu e cuiu, porque eles visgam e soltam não tem aproveitamento, eles acham que é um peixe que não dá para aproveitar aí eles visgam e eles morrem, mas o jundiá não, que tem mais aproveitamento a gente não topa ele morto não, por causa que sempre a gente tem mais cuidado com ele aí é o peixe que é o alvo da pescaria, o jundiá a gente topa ele morto não essa pescaria para vocês foi boa, quantos quilos de peixe de mamãe vocês acham que pegou? calculadamente uns 250 quilos de peixe, assim bruto, não limpo né, líquido ele vai baixar aí por uns 200 quilos de peixe vai tirar uma renda boa né? vai, dá para tirar um trocadinho né, é bom vocês pegaram os peixes aonde? é, o primeiro nós pegamos ali no Patagonia, ali a gente pegou 3 peixes desse reduto a gente pegou mais um grande desse e escapou mais outro tudo na vara ou não? tudo assim na tarrafa tarrafa, que a gente não está mergulhando né, é só mesmo para desenganchar tá certa aí a história dos pescadores aqui na margem do rio Acre e agora eles estão indo para a cidade, olha só meu caro amigo Wesley Moraes olha só que peixe bonito, lindo o peixe né são dois grandes né, mais de 40 quilos cada um e muitos pequenos né, muito aí bandeirinha né esse aí é o surubim né, esse é o surubim, um dos mais procurados aqui na nossa região naqueles dois isopor ali tem mais uns 13 peixes mais dentro a pescaria foi boa? foi muito boa, eu estava mesmo com uns 3 anos que não pescava esses peixes né, só vinha e só pegar mesmo para comer pois é Wesley Moraes, você viu aí a movimentação dos pescadores peixe de até 40, 50 quilos realmente neste rio com pouca água, mas ainda é muito rico no pescado das margens do rio Acre ao Miandrade para o Balanço Geral